Olá pessoal, olha, essa é a situação neste momento onde é o banho da cerveja, a ponte foi colocada em uma altura exatamente por conta da chuva, mas não adiantou, a chuva passa agora essa ponte e neste momento o rio aqui não dá tudo no banho da cerveja. Já é uma preocupação, ele está subindo e já foi feito um alerta a toda a comunidade portense, a toda a população para sair quem mora próximo ao rio, para deixar suas casas, para casa de família, de amigos ou então receber o apoio aí da prefeitura neste momento. Realmente a cena é uma cena que chama muita atenção, nós que conhecemos esse banho da cerveja aqui quando ele não está com essa quantidade de água toda e realmente é muito preocupante, essa ponte está em uma altura bem maior do que eram as demais aqui. Ela é de ferro e está sustentada com cabos de aço e a gente percebe que a água vai tomando conta, está aumentando a intensidade da água aqui, acompanhando a cerveja, a situação aqui no município de Cortez, na zona da Mata Sul do estado de Pernambuco.